Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado do Tocantins, Vale do Araguaia. Chuvas abundantes, safra e safrinha. Área total 798 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 629 hectares em pastagens. Área com aproveitamento em 484 hectares para agricultura. Altitude 230 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 25% a 35%. Tipo de solo, terra vermelha, terra preta. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes, córrego e represa. Logística 12KM da sede do município, muito próxima do asfalto. Benfeitorias, casa, energia elétrica, poço, artesiano e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 24.793 reais. Preço total, 19.800.000 reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.